Eu me considero de centro, porque na verdade o que entendem como esquerda e como direita no Brasil parece falar muito pouco efetivamente sobre as ideologias. Eu me considero um sujeito de centro que quer um estado mais aberto aos negócios, mas presente na vida das pessoas através de políticas públicas sociais. Eu sou nem Lula, nem Bolsonaro e acho que o país tem que sair dessa polarização, pode até ir para outra polarização, mas essa aí já prejudicou demais o nosso país, acho que a gente tem que ter alternativas. Eu sou do PSDB. Na verdade, casado do ponto de vista do Código Civil, não, mas praticamente, praticamente casado com o Tales. Filho de dois professores. Filho do professor Marasco, professor aposentado da Universidade Federal de Pelotas e da professora Roseliana, também professora aposentada de Ciências Políticas da Universidade Federal. Professor Chavante, Brasil de Pelotas. Uma curiosidade? Não sei, o pessoal já sabe que eu tenho quatro cachorros. Eu não sei, acho que a minha vida está muito aberta aí para o pessoal, não tenho muita curiosidade não para ser contado.